Música Você acha que a gente começa pela rua? Eu acho que vale a pena hoje, né? Estamos aqui na Lovit, é claro, pra falar de coisas lindas pra casa. O que é isso aqui? Me responde, André. Isso é novidade, né? Isso aqui é uma novidade, é etnique, importado. Olha que bárbaro, gente. Uma peça toda em ferro, ó, pra te botar umas velas e arrasar a iluminação. Isso aqui dá pra deixar dentro de casa ou fora, né? Uma varanda também fica lindo, né? É todo um esgústico, assim, uma solsticada. Olha que coisa linda, é. E tu sabe o que eu acho bonito? Assim, o trio. O trio. Nada de levar um só. Não, só fica bem... Ou dois, ou os três. Ou os três. Não acha? Com certeza, tá. Vamos entrar conosco? Vamos mostrar mais. Porque tem muita novidade e hoje a gente vai falar de uma coisa, assim, ó, que eu amo de paixão, que são os ferros. O André disse que quando abriu as caixas, ele se lembrou de mim, de tanto que ele sabe que eu gosto de ferro. É verdade. Mas você que acha que o ferro é legal, né? Vamos ver isso aqui, ó, né? Vamos mostrar. Que aqui tem alguma coisinha. Aqui acabou de chegar isso aqui, ó. Olha que charme, gente. Esse aqui é um porta-papel higiênico. Maravilhoso. Tá no lavabo, ó. É um poço. Tudo de bom. Não, e o que são? Nós estamos tirando até do chão. De tão lindo. É, de tão lindo. Olha que espelho bonito de abacaxi. E olha esse espelho maravilhoso, cara. Ai, que lindo. Tá chegando que nós vamos fazer a exposição dele. Não, e me diz uma coisa, André. Olha que cana pra botar isso aqui até no quarto da praia pra chegar a pendurar a bolsa. Exatamente. Porque tem chuva a ver. É uma coisa bem tropical, né? Bem tropical. Bem verão. Daí aqui, é claro assim, ó, que enquanto a gente caminha, vocês vão olhando porque a gente não vai mostrar tudo. Não é verdade. Então é a maneira de visitar. Vocês têm que vir aqui. Ai, eu já me apaixonei por esses pastissais. Isso aqui acabou de chegar também. Isso não é de ferro. É. Aí a gente morre. É, é isso aí. André, chegou muita coisa legal. Sabe que a gente falou no programa sobre a questão, fiz uma matéria com o Carlos Lelo, sobre a questão dos temperos em casa, folhagens. O quanto tu trazer a natureza pra dentro de casa, deixa a casa mais gostosa, não é? Ó, outro porta, papel higiênico. Então aqui tu bota o rolinho e aqui atrás tu bota uma reserva. Exatamente. Porque o convidado não fica sem papel higiênico. Aí eu enxerguei aqui umas coisinhas que eu gostei. Isso também chegou. Aqui é um porta-joias. Olha que amor. Os colares. Os colares. E aqui tu chega lá dos anéis, né? Os brinquinhos aqui, ó. É num quarto de hóspedes. Esse aqui é o meu desejo, assim, imediato, porque eu fiquei apaixonada por isso aqui, gente. Não, isso aqui tem muitas utilidades. Primeiro, a gente pode colocar frutas e verduras. Perfeito. Segundo, a gente pode montar aquela horta que eu e o Carlos falamos pra montar em casa. Perfeito. Perfeito. Maravilhoso. Até te digo assim, ó, que eu acho bacana também tu botar no banheiro pra botar as toalhas de banho enroladinhas. Também, embora. A de rosto enroladinhas e os cremes. Porque é uma peça versátil, bonita. Então tem muitas utilidades, mas eu vou te dizer assim, eu sou que eu tô apaixonada. Devaria até pra eu deixar num canto na casa só pra ficar olhando. Olha aqui, gente, isso aqui. Isso aqui eu tenho na minha casa, eu acho lindo. É maravilhoso. Pra botar na cozinha, pra botar chaves ou pra pendurar paninhos, não é? Esse aqui de baixo, pra quê que é? É um porta-copos, cara. Porta-pratos, desculpa. Ai, que lindo! É, daí tu põe pratos de coleção. E esse aqui embaixo também, só que ele fica, tem um na frontal. Eu não acredito. Outro na vertical. Eu não acredito. E tu deposita os pratos decorativos. Olha que coisa mais linda! Esse aqui é uma peça pra fazer um charme numa composição de uma parede, de uma cozinha. Ai, me apaixonei por isso aí, André. Os bandejões também. Olha os bandejões, ó, com acabamento em ferro. Maravilhoso. Não. Isso aí, André. Isso aqui tá demais. Você sabe pra quê que é isso aqui? Pra botar ovos. Olha os ovos. Ai, André, hoje tu tá acabando comigo. Sim, eu sei que tu enlouqueceu os porta-líquos. Não, eu tô enlouquecida com os porta-pratos. Olha o individual também. Só pra botar um ali bem maravilhoso. Esse aqui eu até passei batido, porque eu tenho esse aqui na minha casa. Eu amo. É lindo. Tu usa com o quê? Com verduras ou com frutas? Não, eu uso, assim, ó, eu boto... Já tá com um bombom. Vamos descobrir aqui. Eu boto frutas. 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 Limões, alí, indígena. É, eu acho que fica bonito. Eu deixo perto, assim, da... Quantinhas que tu come dia a dia. Sabe que tu deixo perto da minha lança da quiminha? Então eu boto banana, que eu compro todos os dias. É um sonho de consumo de qualquer ser humano. Agora, olha aqui. Olha só que lindo. Ai, não. Olha que charme. Pode colocar. Isso pode ser uma saboneteira. Pode ser aquela coisinha que tu deixa do lado da cômoda pra largar os anéis. Os brincos, não é? Ai, amei. Aqui o nosso abacaxi de novo. Isso aqui é um revisteiro. Essa mesinha tem ela em vermelho. É um vermelho antigo e é um revisteiro. Um revisteiro. Tu pode colocar lenha. Exatamente. Tu pode pôr lenha também. Exatamente. E aqui em cima umas peças decorativas. Viu como a gente sabe tudo, André? Olha aqui, ó. Esse quadro pra deixar os recados. Outro porta-papel higiênico. E daí a gente caminha por aqui. E assim vai, né? Isso é só uma mostrinha, né? Uma mostrinha. Mas a gente gosta de caminhar, ó, gente. Pra ir mostrando que aqui, ó. Tem muita coisa em ferro. Tem os objetos, os de parede. Ai, isso que... Isso ainda não enxergou. Essas coisas de caixinha, assim. E daí, claro, que a gente entra aqui, ó. E encontra o carrinho que eu procurava há 500 anos. Está aqui. Está aqui me esperando. E mais um tipo um quadro negro de arrisos, não é? E aqui a gente finaliza nos vinhos. E finalizamos aqui nesse café maravilhoso. Que a gente sempre gosta de mostrar. Está mágico. Que é maravilhoso, ó. Com esses bolinhos aqui. Olha esse bolinho de serrana. Com cobertura de chocolate. Olha que bom, meu Deus. Eu quero te dizer que eu me apaixonei. Sabe por quê? Pelos potes de bala no dia das crianças. Foi um sucesso. É, subidão ficou marcado na minha mente. Deu vontade de me levar pra casa, não deu? Na minha também. Não. E encher de jujuba. É. Isso aí. A gente quer que você venha até aqui conferir essa delícia que é a Lobt. esse astral, esse clima tão bom. Tão gostoso. Essa energia tão maravilhosa. Porque a gente sai daqui assim, ó, super alimentado de coisas, além das comidas boas do café, alimentado de coisas boas, não é, André? Boas de alma, coração. É. Na Marilão. 884. 884. Quase esquina com a 24 de outubro. Quando vocês olharem pro fora, assim, parece pequeno. Mas não é. Não.